Nesta quarta-feira, o reitor Ricardo Marcelo Fonseca recebeu a visita de uma comitiva de professores e coordenadores da Universidade Francesa Sorbonne. A França é um dos países que mantém mais acordos de cooperação com a Universidade Federal do Paraná, e a visita é uma cortesia para estreitar o relacionamento. Durante o encontro, a UFPR foi apresentada em números e estrutura, e a expectativa é trazer ainda mais possibilidades de internacionalização para estudantes da Universidade, bem como proporcionar a estudantes franceses a chance de estudar no Brasil. A Sorbonne surgiu no século XIII e é uma das mais respeitadas instituições de ensino superior do mundo. Estudantes interessados nos projetos de internacionalização podem procurar a agência UFPR Internacional, responsável pelas informações e também coordenação dos projetos de parceria.